Deixei meu amor Perdi o lugar Onde o mar enterrou Meu amor Por gostar tanto do mar É que canto seu nome Cheguei a lhe confiar O amor que era meu E não pode ser meu Dei ao mar pra guardar O amor que era meu E não pode ser meu Dei ao mar pra guardar Deixei meu amor Na beira da praia Pra onde enterrar Deixei Nunca mais procurei Perdi o lugar Onde o mar enterrou Meu amor Por gostar tanto do mar É que canto seu nome Cheguei a lhe confiar O amor O amor que era meu E não pode ser meu Dei ao mar pra guardar O amor que era meu O amor que era meu E não pode ser meu Dei ao mar pra guardar Por gostar tanto do mar O amor que era meu Deixei É que canto seu nome É que canto seu nome Cheguei a lhe confiar O amor que era meu Que não pode ser meu Que não pode ser meu Dei ao mar pra guardar O amor que era meu Que não pode ser meu Dei ao mar pra guardar O amor que era meu